Olá pessoal, seja muito bem-vindo, nesse vídeo eu vou te passar o guia completo para você comprar aí o seu Notebook Gamer ou praticamente um guia também, de certo modo, vou contar aqui as minhas experiências para quem vai comprar na Black Friday. Eu sou o Claudio Pereira e esse é um canal de tecnologia. Bem, no vídeo de hoje, como eu já disse, eu vou mostrar para você, vou passar aqui o guia completo, passo a passo para você comprar um Notebook Gamer para edição de vídeo, para edição de foto, para quem é designer, para quem é editor de vídeo, para editar vídeos em HD, Full HD, edição de vídeo profissional, tá? E o melhor de tudo isso, é esse Notebook que eu vou mostrar para você e vou passar aqui o guia completo, né? Os passo a passo de como você encontrar um Notebook perfeito e com um ótimo custo-benefício para você. Então, eu vou passar todas essas dicas, mas antes de mais nada, já aproveita e já deixa um like aí, tá? Gente, é o seguinte, né? Qual é o primeiro passo aí? Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar e vou, é... colocar na tela um Notebook Gamer, né? Que é ideal aí para você comprar, né? Um Notebook Gamer aí e eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo, tá? Completo. Bem, o que que acontece aqui, né? Qual é o primeiro passo que você deve fazer aí para poder comprar um Notebook Gamer e um Notebook Gamer que atenda as suas necessidades do dia a dia para poder trabalhar e para poder, para você poder estudar? Qual é o primeiro passo aí que você deve fazer? Primeiro passo que você deve fazer para poder analisar é ver qual o processador que você vai comprar, tá? Muita gente tem comprado um Notebook aí passado todo ano aguardando a Black Friday para poder comprar um Notebook bom e barato e na hora de comprar um Notebook, compra um Notebook errado. E aí você vai falar assim, ah, Cláudio, mas isso é impossível. Não, cara, isso acontece, inclusive, infelizmente já aconteceu comigo de eu comprar um Notebook, né? Não sabia muito ali para poder comprar qual era o Notebook e aí acabei me dando mal. Mas hoje, com muito conhecimento em tecnologia, hoje eu não compro um Notebook errado, tá? Então, para que isso não aconteça com você, assista o vídeo aí até o final. Tá, mas o que que eu devo analisar em especial no Notebook Gamer quando eu devo, quando eu vou comprar? Eu vou mostrar também o preço desse Notebook aqui. O que que eu devo analisar? Que esse é um dos melhores Notebook Gamer, tá? Eu vou te explicar o porquê e você, antes disso, é claro, antes de você sair do vídeo, dá uma olhada, vê qual é o... quais são os critérios que você tem que analisar aqui na hora da compra. Bem, a primeira coisa que você deve analisar em um Notebook, seja ele Gamer, enfim, de modo geral, é a quantidade de memória, tá? Em especial aí, de preferência, você adquirir um Notebook Gamer com 8GB a 16GB em especial. Principalmente, se você quer editar vídeos aí ou fazer um trabalho mais pesado, tenta comprar ou pelo menos anexar, colocar depois mais memória. Ao todo aí, 32GB de memória já vai dar para você fazer um trabalho legal. Caso você não queira, você pode comprar aí ele com 16GB de memória RAM, que é hoje ali o padrão para você fazer os seus trabalhos, tá? Beleza, analisou a memória, qual é o próximo passo aí? Qual é, né? Vamos colocar aqui por três passos, mais ou menos, tem uma dica bônus para o final, tá? Analisou o terceiro passo, que é a quantidade de memória, tá? Qual é o próximo passo que eu devo analisar? O próximo passo, para você não cair aí no conto do Vigário, principalmente na Black Friday, que tem muito, tá? Tem coisa boa, mas tem muito, é que você deve analisar um passo notebook que vem com HD ou se vem com SSD, né? Tá? O porquê que é, o que que acontece se você comprar um notebook com HD? Qual vai ser o maior problema? O maior problema é que você vai demorar aí, tipo, três minutos para iniciar um vídeo. Hoje, com o tempo corrido, do jeito que nós estamos, tá? Praticamente, não existe essa possibilidade. E aí, o que que acontece? Você vai iniciar um vídeo, um programa, ele vai demorar cinco minutos para poder, você conseguir abrir o Photoshop, para você conseguir abrir o Premiere, para, muitas vezes, até para poder abrir um jogo, principalmente jogos aí mais pesados, né? Como GTA V e dentre outros aí, aí vai demorar a eternidade. O que que você deve fazer? Ao invés de você comprar um notebook com um SSD, com um HD, compra com SSD, que é praticamente como se fosse um pendrive. Quando você conecta um pendrive, no computador, ele demora muito tempo para poder anexar os arquivos? Não. Da mesma forma, o SSD é como um pendrive gigante, só para você entender, de armazenamento. Então, vai dar para você fazer trabalho em edição de vídeo, em HD, Full HD, mexer no Photoshop, enfim, muitos programas aí, vai dar para você rodar, e o melhor de tudo isso, de maneira rápida. Para vocês terem uma noção, eu transformei aqui um notebook antigo, praticamente, em um novo, só trocando o SSD. O Windows começou a iniciar dentro de 20 segundos. É uma loucura? Pois é. Um notebook de 6 anos atrás? Então, pois é, é possível. Imagina um desse daqui voando, e esse notebook aqui, ele tem um adendo que é especial. Eu vou falar para você qual é. Bem, passamos aí do terceiro passo, segundo passo, que é o SSD. Talvez aí, vamos já para o primeiro passo, que seria o processador. Eu, particularmente, hoje, se fosse comprar, não iria comprar notebooks aí com processador, tipo, é, já não, tem os antigos aí, processadores de 10 anos atrás, às vezes as pessoas compram. Ah, comprei um i7, mas de que i7 que é? Que geração que é? É i7 da primeira geração? Cara, são processadores que lançaram há 6 anos atrás, lá daí para mais, é bem antigo, tá? Só para você, isso aqui é, eu estou puxando de cabeça a parte de quando foi criado o processador i7, mas assim, não vai adiantar. Então, o que é que você faz? Tem várias opções, processadores da AMD e tem os processadores aí da Intel. Aí tem o Intel de 10ª geração, i3 de 10ª geração, de i5 e i7. Então aí, dividindo nessa nomenclatura aí, tem i3, i5 e i7. É meio bagunçado assim mesmo, tá? E aí tem a geração, geração de 10ª geração, 11ª, 12ª, 12ª, 13ª. Em resumo, compra qualquer um deles, i3, i7, i3, i5 e i7, tá? E até mesmo os i9 aí, mas os i9 são os mais topos, i3, i5 e i7. Sempre da 13ª geração daí para cima, tá? Então por aí você já tem mais ou menos uma noção. Se você for comprar aí um i3, mais ou menos, né? Compra um i3 de 13ª geração, não esquece. I5, anota aí, i5. I5 de 10ª geração, i5 de 11ª e 5 de 13ª, que é potente demais, tá? I7 de 10ª geração, i7, no caso de 10ª geração, 11ª, 13ª. Vai dar para você rodar aí praticamente tudo na atualidade, tá? Então esses seriam os três fatores que são extremamente importantes e o bônus que eu falei para você, depois de passar essa configuração aqui desse notebook monstruoso, que é o melhor notebook gamer, o mais barato do Brasil, em relação a custo-benefício, tá? E eu vou te dizer o porquê. E aí você vai pegar a dica bônus, que aí o mais topo é a placa de vídeo, tá? Se você for pegar aí uma placa de vídeo, procure sempre as placas de vídeo. Tem a NVIDIA, né? Para quem gosta de edição de vídeo, enfim, elas funcionam melhores aí, como é que eu posso mencionar para você? Elas funcionam melhores do que as placas de vídeo aí da AMD, tá? Então, assim, qual a placa de vídeo que eu compraria hoje, tá? Uma 1050, 1050 até aí? Não. Eu particularmente, se fosse comprar hoje, se fosse comprar, eu compraria acima da 1650, tá? Ou, de preferência, 1660. Tem aquelas 1660 Ti, salvo engano. A partir dali, tá? Se não der certo, se não... Ah, não dá para comprar essa 1660, não vem notebook gamer, tá? Bem, beleza. Então, pega aí a 1650, que é ali a mais, né? Como é que eu posso dizer? Que dá para poder rodar hoje aí, de preferência, e vai para aguentar mais alguns tempos, tá? Então, 1650, se você quiser um algo a mais, como diz o caso do outro, com fundo desfocado, mesmo sem chroma key, com redução de ruído automática, sem precisar baixar OBS, dentre outras coisas, tá? O que você deve fazer? Eu, se fosse você, compraria aí essa placa de vídeo que vem nesse notebook aí, ó. As RTX, que vem com o Ray Tracing, como é que eu posso mencionar para você? Dá um algo a mais de realidade, mostra água com mais brilho, enfim, aumenta um pouco mais de FPS, virtualmente falando. E, falando nisso, eu quero apresentar para você aqui, esse notebook gamer, tá? Que é o Nitro 5, que é um dos melhores notebooks aí da atualidade em relação ao custo-benefício, é o melhor. E aí você fala assim, pô, Claudio, como assim ele é o melhor? Cara, esse notebook aqui, ele vem com SSD, tá? Com SSD aí de 512 GB, pelo menos nesse site que eu estou mencionando aqui. Dá para você comprar. E o melhor de tudo isso é o preço dele. Esse notebook aqui, ele é o bichão, tá? Ele vem com uma tela de 15.6 polegadas e praticamente, salvo engano, 144 Hz de frequência. Isso é muito bom, IPS preto e vem com 8 GB de memória RAM, que você vai sempre colocar aí mais memória. Mas esse é o de menos que você consegue aí encontrar de uma maneira bem mais, bem básica e tal. E o melhor de tudo isso é que ele vem com um processador, salvo engano, i5 de 11ª geração. Cara, isso aqui já salva demais para você fazer até live se você quiser, tá? Um processador muito bom e sim, eles são processadores fortes. E o melhor de tudo isso, esse notebook aqui vem com essa placa que eu falei para você. A placa da NVIDIA e a RTX 3050, que já vai dar aí praticamente, vai ser muito legal para você rodar aí os seus jogos e tudo, da maior tranquilidade possível. Eu, particularmente, se fosse comprar hoje, acho que esse notebook aqui está num preço bem bacana. E na data que eu estou falando aqui para você, você está vendo aqui o preço, tá? Eu não vou nem mencionar muito, mas você está vendo aqui o preço. Deixa eu aumentar aqui o preço para você ver aqui, ó. Esse é o preço desse notebook hoje, tá? E aí, vale a pena comprar esse notebook por esse valor? Eu, particularmente, paguei um valor maior numa placa de vídeo inferior a um tempo atrás. Também já faz um tempo, né? Mas, assim, de modo geral, eu acho que esse é um notebook ideal hoje, está num preço muito bacana. Em especial que a fidelidade de cor dessa tela aí é melhor, né? Na realidade, é a frequência. É melhor do que outros notebooks aí que tem só 60 Hz de frequência. Hoje, acho que se fosse para comprar um notebook bom e barato, esse seria um notebook. Notebook da Acer Nitro 5. Altíssima confiança e qualidade, tá? E o melhor de tudo isso, salvo engano, deixa eu ver, eu acho que ele já vem com Windows 11. Cara, esse notebook aqui está muito top, tá? O notebook realmente vale muito a pena. Então, você já viu aí mais ou menos quais são os quesitos para você comprar aí um notebook bom e barato e também um notebook certo. Você fala assim, pô, Cláudio, eu não quero comprar um notebook, eu quero montar um PC. Bem, aí é só você pegar essas dicas que eu falei para você. Memória, processador, placa de vídeo e SSD. SD, enfim, é assim, esses são os guias completos para você comprar aí um bom notebook, notebook gamer ou até mesmo montar um PC, tá? E aí, eu vou falar para você porque muita gente acaba complicando aí na hora da Black Friday. Presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Ó, isso aconteceu comigo no ano passado. Eu estava querendo comprar um notebook Alienware, o mais topo da galáxia, um dos mais topos. E aí, o que que acontece? Eu simplesmente deixei para poder comprar ali na Black Friday. O que que aconteceu? Quando eu vi esse notebook, ele não baixava de preço de jeito nenhum. Dois meses antes, um mês antes, o que que estava? Ele estava num preço de R$2.000 abaixo do valor que eu ia pagar na Black Friday. Então, toma cuidado, dá uma analisada. Você quer uma dica? Uma dica bônus aqui, né? Acho que você merece estar aqui até agora. A dica bônus é a seguinte. Pega, baixa aí os, como é que eu posso dizer, buscadores de preço. Tem um busca-pé que eu acho que é até redundante falar. Ele é muito bom. Ele vai mostrar aí, ele vem acompanhando, pega o preço desses notebooks que vem aí. Há mais ou menos seis meses ele mostra os preços, tudo certinho. E aí, você vai ter mais ou menos uma noção. Tá barato agora na Black Friday ou é golpe? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. É isso, a dica que eu tinha para poder passar para você hoje. Eu falo isso porque eu já comprei aqui notebook Nitro 5, Predator, dentre outros aí. Eu acho que eu tenho um pouco de experiência para poder passar para você, para você comprar o seu notebook certo. E aí, você fala assim, pô, Claudio, quero uma última dica bônus aí para mim, que eu quero comprar o notebook para poder fazer edição em 4K, tá? Bem, o Predator é um bom notebook para você fazer uma edição em 4K. Agora, tem outras opções aí, talvez, no mercado. Enfim, eu posso fazer um vídeo para você, caso você queira aí. É isso. Obrigado pela presença. Obrigado pelo moral, se possível, deixa um like aí, porque ajuda demais. Abraço a todos vocês. Obrigado. Tchau. Comenta aí sobre o vídeo, né? E se tem uma opção boa, uma dica bacana para comprar na Black Friday.